Olá pessoal de Vitória, meu nome é Mariana, formei em Engenharia Elétrica na UFES no começo do ano passado, vim pra cá em maio, tô fazendo meu treino em chip em Nuremberg volto pro Brasil aqui um mês e meio, mas volto pra Alemanha em agosto porque eu consegui uma bolsa de mestrado aqui na Alemanha e tô super empolgada, tô adorando uma experiência aqui e aproveitem porque a EZEC realmente abre portas pros novos profissionais Ei, meu nome é Vitor, sou de Vitória, tenho 26 anos, sou formado em Engenharia Elétrica tô fazendo meu intercâmbio também em Nuremberg a experiência tá sendo muito, muito gratificante já tô procurando alguma outra coisa porque tem muita coisa pra aprender ainda esse mundo é muito grande e aproveito bastante a experiência na EZEC que a EZEC vale muito a pena na vida das pessoas Olá galera de Vitória, meu nome é Letícia, entrei na EZEC final de 2006 junto com a Mariana estou aqui também na Alemanha, só que fazendo estágio em Augsburg, perto da cidade deles estou adorando a minha experiência aqui, eu tô tendo a oportunidade de trabalhar na minha área numa empresa multinacional, aprendendo muitas, muitas coisas, viajando muito meu intercâmbio termina agora, final de abril, mas eu tô procurando outras oportunidades de mestrado ou viajar pela EZEC para outro país porque eu também, como Vitor, quero aproveitar mais e mais as minhas experiências Oi galera de Vitória, eu sou o Falky, eu sou de 13, Alemanha eu sou alumni da EZEC agora, mas eu passei 7 anos na EZEC eu fui pro Brasil, então eu não sei ali de Caxias do Sul eu sou o cameraman, iradíssimo